Ok, este vídeo tem algumas visitas em algum lugar do canal Que já na verdade perdi a conta, mas me disseram, por favor, repítem-lo Porque não se esqueçam de ver o que eu explico Vamos fazer um coração Vem com o de arriba e o de baixo Hoje é um dia de sol A alegria de goiô é curtir o verão Vem com o de baixo Traz a lenha pro futebol sem poder a maçã Hoje é um dia de sol A alegria de goiô é curtir o verão Vem com o de baixo Vem com o de baixo Não vai tá sem a luz Teste ter coração Hoje é um dia de sol A alegria de goiô é curtir o verão Vem com o de baixo A lenha rochou, não dá sem a luz, não tem peça em coração. Hoje é um dia de sol, de criatividade, o meu desejo é darão. A casa não tem a batalha. A gente não tem a batalha. A gente não tem a batalha. A hora precisa de braço. A gente não tem a batalha. AGRAMA DO CURSO AGRAMA DO CURRA A GRAMA DO CURRA AGRAMA DO CURRA Uma vez que a gente se envia, ela passa com a filha da barriga e outra filha fazia Eh 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 Dando os prisioneiros com churritos Eh 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 E vibra Oh! Eh 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 Muito difícil É uma espécie de baile inventado contra o contra Oh! Vai! A galinha rojão Traz a senha burra Esquetei coração Hoje é um dia de sol, alegria de chocão, meu bebê libera a mão Vem, bagaleia, mojão, traz a ceia do mundo, bebê tem coração Hoje é um dia de sol, alegria de chocão, meu bebê libera a mão Outra vez, vamos Boa 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 Obrigado.